E também acompanha a notícia Rússia Raioa, Motocop, Paulino Marques. Funcionário e a região administrativa especial do Ecusi Ambeno Raioa, obrigatoriamente a Rataistais e a Laurence Serviço, e a segunda, quarta-feira. E também acompanha a informação completa, turma aí. Vai RTTL, quarta-feira, né? Presidenta Torirade Raioa, Arsino Paixão Bano, implementação do programa Atais-Taisne, a do Bele promove a cultura mudar a identidade Timor, não valoriza o produto Atais-Timor. O Ataisne não promove o Ecusi a identidade. Nós temos a do Bele-Haluha, que é o Reino-Loron Ami Itaútu, que é o Presidente, e também a do Bele-Haluha é o Serviço Ambeno Raioa, e a do Bele-Haluha é o Reino-Loron Ami Itaútu, e a do Bele-Haluha é o Reino-Loron Ami Itaútu, e a do Bele-Haluha é o Reino-Loron Ami Itaútu, para atais a Ocusi. Para a identidade, né, morre sempre. Será sempre a tudo que está aqui, a Ocusi e a minha identidade. Tais o Bele-Haluha representa a identidade Ocusi. Também, a da autoridade Ocusi, de Sidi para a segunda, ou a quarta, né, Ami Siha Tais Tais. Para oen, Tais e Se Sei Furagliotan. Também, a minha, ainda não me enceram, é uma sura Tais Sira, o Sira Sire Tão Osso, e o Sira Si Hanoim, Hanoim modelo, o Enn, para oen Tais e Se Maquim Furagliotan. Quando eu amo o Cushiatais Tais, quando o Sira Tais Bete, então nós temos que ver o melhor e a beleza. Nós temos que ver o nosso bem e da sua identidade. O que é o funcionário? O que é o funcionário Legal? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL